Os excedentes do Banco Alimentar chegam ao bairro Branco, em Almada, ao fim da manhã, onde a fome se vem acentuando e onde não é fácil vencer a vergonha para estender um saco vazio aos outros moradores, que de forma voluntária também ajudam a organizar a distribuição de alimentos. Ser voluntário é bom para ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Porque é para estar aqui, muita gente precisa. E há muitas pessoas que, como é que eu ia dizer, têm vergonha. Eu, às vezes, passo pela rua, moro aqui, vejo eles e eu digo a eles, vão lá, falam com a dona Graça, pensam. Não é roubar, não é roubar, chegam ali, pedem, pedem ajuda. Porque se vocês ficarem envergonhados, pior ainda. Não há nada para... Vocês têm filhos, têm mulheres. E porquê que não vão pedir ajuda? Aqui há muita gente que precisa. Aqui há muita gente que precisa, sério, mano. Está aqui muita gente que precisa. E têm vergonha. Vergonha é roubar a casa do pobre e ser apanhado. Este é um dos muitos bairros marcados pela delinquência juvenil, tráfico de drogas e armas, desemprego e pobreza, realidades que os políticos desconhecem, na opinião dos moradores. O que é que a gente pode pensar dos políticos? É para tentar olhar as pessoas para ajudar. Eles precisam de ajudar. Porque tem muita gente com necessidade. E eles ajudam um pouco. Viam ajudar mais um bocadinho. De que maneira? É para visitar os bairros. Virem ver os bairros, como é que está isto. Vê pessoas que estão a precisar. Eles precisam. Vai ver agora as eleições, né? Vai ver agora. Vai ver eles aparecerem aí. Para pedir votos. Para pedir votos, eles aparecem. Mas para lhes ajudar, esquece. Na linha da frente estão os padres jesuítas, que moram aqui há vários anos e que sentem o agravar das condições de vida da população deste bairro da periferia de Lisboa. É um bairro com muita força de trabalho, daqueles periféricos à volta de Lisboa, que garante muita produção, mas ao mesmo tempo com muitos problemas de desemprego, tráfico de droga, também de armas. E nós tentamos, com o nosso trabalho aqui no bairro, rematar tudo isso. A questão alimentar é onde é. Estamos a ter um aumento significativo de procura de alimentos. Agora que o convite também, nota-se muito isso. Ó Divino Espírito Santo, nós pedimos o teu auxílio sobre nós, sobre todo este serviço de caridade, de amor pelo próximo. A Associação Padre Amadeu Pinto, da Companhia de Jesus, que desenvolve no bairro Branco programas de ajuda alimentar, aulas para os mais jovens e atividades permanentes que tiram as crianças das ruas, considera que mais difícil do que medidas políticas e dinheiro é encontrar os meios certos para dignificar as pessoas. Eu entendo que é fácil tirar os pobres da pobreza. Ou seja, é fácil dar-lhes casa, é fácil dar-lhes subsídios, é fácil dar-lhes RSI, os subsídios de desemprego, tudo isso. Acho que o mais difícil é tirar-lhes a pobreza dos pobres. Ou seja, uma coisa é tirar os pobres da pobreza, outra coisa é tirar a pobreza dos pobres. Eu acho que o que é necessário, no fundo, é dar-lhes educação, é dar-lhes condições de trabalho. Isso é que é o mais difícil, é dar-lhes valor, dar-lhes cultura, para que eles possam ser autónomos. Isto é que é muito necessário. Aqui nota-se uma relação muito ingrata, não sei se posso dizer assim, mas atrevo-me a dizê-lo, destas pessoas que aqui vivem com o mercado de trabalho, um bocadinho injusta, a meu ver, porque há uma grande rotatividade entre desemprego e trabalho precário. Curiosamente, notou-se pessoas que não trabalhavam há algum tempo, mas que procuravam a receberem propostas e a serem enquadradas, por exemplo, nas limpezas do Covid, que era aquela coisa que toda a gente tinha receio em plena pandemia, e as pessoas foram, alinharam-se, tiveram essa oportunidade, mas depois foram descartadas. O trabalho precário junta-se ao desemprego, mas a União Europeia pretende tirar da pobreza 15 milhões de pessoas até 2030 e tentar passar das palavras aos atos. No terreno, dizem que não bastam as boas intenções. Não basta haver medidas políticas, depois para operacionalizá-las em territórios, e tanto mais neste tipo de territórios, é preciso uma força de proximidade, de insistência, persistência e preservarança, que sem ela não vejo acontecer, mas vejo acontecer se houver esse acompanhamento. Por vezes, estas medidas são muito burocráticas, e há pessoas que estão um momento da sua vida, que estão muito desorganizadas, e não se consegue naturalmente alinhar com esta exigência da burocracia, mas se houver este acompanhamento próximo no terreno, eu vejo que é possível, sim. Na última cimeira de Gotemburgo, em 2017, foram estabelecidos os princípios. Atualmente, foram marcadas como metas empregar 78% da população adulta, garantir formação profissional a 60% dos trabalhadores e reduzir a pobreza em 15 milhões de pessoas. Para a atual presidência portuguesa, é possível dar um passo importante, envolvendo a sociedade civil. Se as empresas, as associações empresariais, a Business Europe, e as associações sindicais, e a plataforma social, também indicarem que estão disponíveis para trabalhar por estas metas, eu acho que temos aqui um consenso muito alargado, porque em Gotemburgo só estiveram os governos. Agora, além dos governos, teríamos também as empresas, os sindicatos, a sociedade civil. Eu acho que é um passo muito grande dado aqui. Para os sindicatos, o futuro dos trabalhadores está ameaçado. Do lado dos empregadores, o passo é ambicioso, mas possível, caso a União Europeia consiga adaptar-se aos novos tempos. Temos que ter um contrato social renovado, temos que adaptar aos tempos e à situação pandémica que o mundo e, desde logo a Europa, estão a sofrer. E, por isso, adaptarmos-nos aos tempos é a condição de sobrevivência, porque já dizia Darwin. E é esse o objetivo que temos que atingir. É estabelecer metas e, depois, monitorizar essas metas de maneira que aceleremos ou adaptemos a esses objetivos. é ambicioso, mas não me deixo de pensar que será execuível. O futuro do trabalho tem que ser um futuro melhor. Tem que ser um futuro com mais direitos, com mais tempo, com mais salário, com condições de vida mais dignas e que nos propiciem aquilo a que todos nós temos que ter direito, nomeadamente os nossos jovens, que nem sequer conseguem pensar em como é que vão organizar a sua vida. Além das questões da pobreza, a Cimeira do Porto quer abrir as portas à criação de novos empregos, mas as novas profissões, como os motoristas do Uber, receiam que se vai gerar um novo proletariado digital por falta de regulação. A tutela tem que definir um rendimento mínimo estável, ou seja, valor base, quilómetro e minuto. Ou seja, abaixo daquele valor, o parceiro não pode receber menos que aquilo. O professor como é que fez de que o motorista? Vejo com alguma preocupação, porque este negócio da forma como está não tem viabilidade nenhuma. Nem sequer tem futuro. Nem sequer tem futuro. Trata-se do futuro de 29 mil motoristas TVDE em Portugal, dependentes de aplicações de telemóvel que não pagam impostos e que podem criar novos desempregados ou precariedade. O modelo de negócio forçosamente ou muda ou vai sempre desaparecer. Com um senão. O modelo de negócio desaparece e leva de arrasto outros modelos de negócio também. Como por exemplo? O táxi, por exemplo. Porque não é viável. Neste momento o TVDE é um cancro da sociedade. Porquê? Porque isto não é bom para ninguém. Nem o TVDE consegue gerar rendimento para pagar as despesas. O TVDE está se referindo à questão digital e à plataforma como emprego diário, correto? A plataforma apenas retira valor do trabalho. E nem sequer paga impostos aqui em Portugal. Do outro lado do rio, no bairro branco, anda-se a pé, há poucos carros e não passam ubras. Enquanto não se abrem as portas de 2030 e as metas das cimeiras, o padre Gonçalo vai continuar a viver na realidade do bairro branco, caracterizando o desemprego e a pobreza com outras palavras. A pobreza aqui é caracterizada pela delinquência juvenil, pela falta de recursos, pela falta de oportunidade de trabalho, alguma fome. Uma das expressões que os jovens aqui usam muitas vezes é que têm um estômago colado para as costas, que nunca, não faço ideia o que é que isso é, mas já vivi em África, não sei o que é que isso é, nunca passam pela cabeça. Pelo furto, pelo crime, pelo roubo, que são coisas diferentes, estes três. E estamos a falar de uma população de quantas pessoas? Neste território estamos a falar de cerca de 15 a 20 mil pessoas. Às vezes aconteceu aqui uma coisa, que foi nós tínhamos um sítio, quando começou a Covid, onde tínhamos alguns alimentos guardados. Chegou lá um jovem e disse, que sonho, estava a olhar para comida, não estava a olhar para bicicletas, para brinquedos, não faço ideia do que é que é isso, dizer que sonho a comida, uma realidade dura. A realidade do Padre Gonçalo tem um horizonte muito próximo, 15 mil pessoas carenciadas só neste bairro da periferia de Lisboa. E aí E aí Obrigado.